Eu, eu sou touro branco, o touro que eu amo, aqui eu sou feliz, raça, amor e coragem, sou vermelho e branco, eu sou campeão. É incomparável o fardo tambor, a galera vibrou, vem comigo, vem brincar de boi, minha paixão me amou, a festa começou, e a galera enlouquecida vai cantar. Eu, eu sou touro branco, o touro que eu amo, aqui eu sou feliz, raça, amor e coragem, sou vermelho e branco, eu sou campeão. Eu, eu sou touro branco, o touro que eu amo, aqui eu sou feliz, raça, amor e coragem, sou vermelho e branco, eu sou campeão. Minha batucada, diferenciada, faz minha gata enlouquecer, minha batucada, diferenciada, faz a festa pro meu amor. Minha batucada, diferenciada, faz a festa pro meu amor. Minha batucada, diferenciada, diferenciada, faz a festa pro meu amor. Eu, eu sou touro branco, aqui eu sou feliz, raça, amor e coragem, sou vermelho e branco, eu sou campeão. Minha batucada, diferenciada, diferenciada, fracionada, rispados, coragem e branco, olha até a festa pro meu amor. Terra, salva e coragem, mão todayce, fracionada, Tax AA dasay tua bunda. O que é isso?